Vai, 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 vai Vai, 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 vai Agora que vai amor Vai, 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 vai Esse é forra, esse é forra Esse é o DJ GUYO MECHO Mais procurada Com cinco estrelas na cidade de São Paulo Pega no cabelo dela Ela mama olhando, segura na rola Pega, pega no cabelo dela Ela mama olhando, segura na rola Ô moça, mama tudo, ela é boca louca Ô moça, mama tudo, ela é boca louca Pega, pega no cabelo dela, ela mama olhando, segura na rola Pega no cabelo dela, ela mama olhando, segura na rola Ô moça, mama tudo, ela é boca louca Ô moça, mama tudo, ela é boca louca Eu levei ela pro bacon, tive que falar Ajoelha chupa sem parar Ajoelha chupa sem parar Ajoelha chupa sem parar Eu levei ela pro bacon, tive que falar Eu levei ela pro bacon, tive que falar Ô moça, mama tudo, ela é boca louca Ô moça, mama tudo, ela é boca louca Esse é o DJ Guai, o mesmo, sou mais procurado Pega, pega no cabelo dela, ela mama olhando, segura na rola Ô moça, mama tudo, ela é boca louca Ô moça, mama tudo, ela é boca louca Pega, pega no cabelo dela, ela mama olhando, segura na rola Pega no cabelo dela, ela mama olhando, segura na rola Ô moça, mama tudo, ela é boca louca Ô moça, mama tudo, ela é boca louca Eu levei ela pro bacon, tive que falar Ajoelha chupa sem parar Ajoelha chupa sem parar Ajoelha chupa sem parar Eu levei ela pro bacon, tive que falar Eu levei ela pro bacon, tive que falar Ô moça, mama tudo, ela é boca louca Ô moça, mama tudo, ela é boca louca Ajoelha chupa sem parar